O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o Maravilhosa. Pode abraçar com essa roupa. Pode abraçar, pode abraçar. Nunca lembro qual lado que está o microfone. Boa tarde. Posso dar beijo, né? Por favor, por favor, por favor. Vou amassar tudo. Vou amassar, vou amassar. Vinha assim para ser amassada, quase que cai. Ah, meu Deus. Mas não põe a mão no meu cabelo. Ninguém pode pôr a mão no meu cabelo. Vem me abraçar e faz assim. Dona Déia, eu falo, não põe a mão no meu cabelo. Maravilhosa. Enquanto Débora Seco cumprimenta a Lívia Dona Déia, hoje é o segundo de três confrontos dos homens nesta primeira rodada. Como diria Cristiane Torlone, minha querida amiga também, hoje é dia de rock, bebê.